Uma boca de lobo quebrada na avenida Davino Matos, no centro, é um motivo de reclamação. O repórter nos bairros foi até lá conferir. O repórter nos bairros de hoje está na avenida Davino Matos, no centro da cidade. Rua mais movimentada aqui de Guarapari. Eu vim para mostrar um problema, ó, que está aqui no asfalto. Olha só a situação dessa boca de lobo. Está quebrada e representa um risco danado para quem passa por aqui. Quem passar por aqui pode acabar pisando, não vendo que ela está quebrada, prendendo o pé aqui e causando um grave acidente. E essa boca de lobo está bem perto ali, ó, do ponto de ônibus, lotado, cheio de gente, passa muita gente aqui, avenida movimentada, não tem condição de ficar assim, está precisando de um reparo urgente. Então a gente vai pedir aqui para as autoridades competentes virem aqui e consertarem essa boca de lobo que está aberta aqui na avenida Davino Matos, no centro. Esse foi o repórter nos bairros de hoje. Se você também tem aí um problema no seu bairro, entre em contato com a nossa redação que a gente vai até você e mostra sempre onde está o problema. Pois é, mas nós questionamos a prefeitura e até o fechamento dessa edição nós não tivemos nenhuma resposta.